Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Tiago Romariz por aqui e olha só, olha só, olha só, temos uma notícia muito importante sobre The Batman, mais importante do que The Batman. Temos uma notícia muito importante sobre o Coringa que pode aparecer neste filme. Eu relutei a fazer um vídeo sobre esse rumor há muito tempo porque não tinha saído ainda nenhum tipo de notícia sobre, em algum site de trade, de indústria mesmo, sobre a escalação de um Coringa para o filme do Matt Reeves. Eis que, neste final de semana, ninguém mais, ninguém menos do que o The Hollywood Reporter, o site que é da indústria americana e que saiu lá, você sabe o que está acontecendo, sabe? Você sabe o que está acontecendo. O The Hollywood Reporter publicou uma matéria, na verdade, uma newsletter essa semana, esse final de semana, falando sobre os testes de The Batman, sobre os screening testes de The Batman, que são cortes do filme que estão sendo mostrados, testados dentro do estúdio para ver o que a galera acha. E o que aconteceu? Eu vou te falar, mas olha, dá um likezinho aí, se inscreve no canal, por favor. Por favor, que você ajuda nós, ajuda nós, ajuda nós. E olha só, vamos lá. Vou direto ler aqui o que está escrito nessa newsletter que vocês estão vendo aqui. É uma newsletter bem legal que se chama Hit Vision deles. E aí eles falam aqui o seguinte. Se você chegou até aqui na newsletter, sabe de uma coisa? Você merece uma coisa boazinha aí para você. No último mês, a internet ficou maluca sobre o Barry Coogan. O Barry Coogan, o druide de Eternos. Talvez, sim, talvez não, fosse o intérprete de Coringa no Batman do Matt Reeves. Esse rumor já aconteceu há algum tempo, gente. Perdão, eu nunca dei ele aqui. Eu fiz um shorts falando rapidinho, mas eu nunca mergulhei nisso, porque sempre veio de sites que não tinham tanta credibilidade assim. E ainda faltava, mesmo um cara que trabalha com rumores, dar algo mais forte sobre essa possibilidade. Com essa publicação aqui, dá a entender que este assunto realmente existiria. Mas vamos passar para o segundo parágrafo que ele fala. Não nos procure para saber uma resposta sobre isso. Mas a gente pode falar uma coisa para vocês. Várias fontes disseram para a gente que a Warner está testando duas versões diferentes do filme do Batman. Uma com um certo ator e outra sem este certo ator. E o final test screening, tipo, o último teste de corte do filme, aconteceu na última semana e uma decisão vai ser feita em breve sobre manter este cara ou sobre tirar este ator. Dá para saber se é o Barry Coogan ou não? Difícil. E olha, tem aqui uma notícia sobre a Leticia Wright em Black Panther, eu vou em Black Panther 2, Pantera Negra 2, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas aqui, gente, o negócio é o seguinte, a probabilidade do Barry Coogan ter sido escalado para viver o Coringa neste filme é muito alta. É muito alta agora. E a galera que tinha falado desse rumor anteriormente já está empolvorosa, falando, eu não falei, eu não falei, eu não falei. não quer dizer que ele vai aparecer neste filme. Não quer dizer que ele vai aparecer neste filme. Pode ser que seja uma dica de que o Coringa existe, né? Mas não é garantido que ele vai aparecer como o Hollywood Reporter. Eu vou levar em conta que o Hollywood Reporter já sabe que ele é o Coringa, só não sabe se ele vai estar no filme ou não. Para mim, é isso que está claro aqui. E não é qualquer site, gente. É o Hollywood Reporter falando. Então vale a pena levar em conta isso agora, neste momento, sabe? O que eu acho do Barry Coogan? Baita ator. Baita ator. Assista os outros filmes dele, tá? Assista os outros filmes que o cara fez. Baita ator o Barry Coogan. Uma cara de doidinho mesmo. Acho que combinaria super com o Coringa. Se ele vai fazer um bom trabalho ou não é outra história. Mas eu acho uma baita de uma escolha. Você pega uma geração, um cara que não é tão conhecido, tem papéis muito fortes, papéis muito intensos. É uma geração nova de atores. Então você tem ele, Robert Pattinson, a própria Zoe Kravitz sendo o Paul Dano. Tipo, tudo novo, com uma cara muito nova. E eu acho que seria uma escolha excelente. Meu medo é... Meu medo é que isso vire também uma salada, né? Do tipo, ah, você tem o Charada, aí você tem o Coringa, aí você tem a mulher gata, aí você tem o Pinguim, você tem uma porrada de gente ali dentro. E que ao invés de você montar uma mitologia em cima daquilo, você espalha a atenção demais no filme. Eu quero o Coringa. Eu votaria pro Barry Coogan ser o Coringa. Mas eu prefiro que o filme seja mais contido. Talvez dê uma dica do que vai acontecer lá na frente. E, cara, igual foi a dica do Coringa no Batman Begins. Vem a carta, sabe? Eu já sei que o Coringa vai estar no próximo filme. Pronto, pra mim seria isso, né? Então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu confio muito no Matt Reeves. Pra mim, é o filme do ano que vem. É o filme do super-herói do ano que vem. Então minhas mãos estão tranquilas e meu coração está em paz sobre qualquer decisão que o senhor Matt Reeves e a Warner fizerem em relação a Barry Coogan, fizerem ao Coringa e ao The Batman, beleza? Mas agora é isso. A gente provavelmente tem aí uma decisão nas mãos da Warner pra ter o Coringa ou não. Você gostaria que ele estivesse no filme? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!